com um colega, com um amigo, é porque existem ligações espirituais que a gente não sabe. Existem ligações espirituais que basta a pessoa ver, olhar ou conviver com outra pessoa uma vez na vida. Às vezes, por exemplo, eu sonho com amigos que eu tive num exército há 30 anos atrás, 40 anos atrás, entendeu? Então, ninguém passa na nossa vida e deixa a gente só. E nem parte sozinho. Todas as pessoas que passam em nossa vida sempre deixam um pouquinho de si e sempre levam um pouquinho de nós. Então, às vezes, há uma ligação, você tem um amigo de trabalho, uma amiga de escola, aí você fica sonhando com essa amiga e com esse amigo, é porque houve um entrelaço espiritual entre você e ela. Não quer dizer namoro, beijo, não tem nada a ver com isso, estou falando de entrelaço espiritual. Então, por exemplo, pastor, eu fui numa igreja, conheci um rapaz e às vezes, quando eu sonho com ele, é porque houve uma soma de alma. Quando ele olhou para você, você olhou para ele. Então, houve um apoio, houve uma harmonia, uma ligação, chamada de ligação de alma. Então, pastor, eu sonho com uma amiga minha, faz 30 anos que eu não vejo ela, mas sonho com ela direto. Coitado, pastor, eu nunca nem falo com ela, ela é casada, eu também sou. O que é que tem, pastor? O que é, pastor? É uma ligação de alma, entendeu? Ligação de alma. Ok? Entendeu? Entendeu, menino? Tchã-nãão! Psss! Psss! Tchã-nãão! Psss! Psss! Tchã-nãão! Esse gato é tão sabido.